Corpo lindo Falo por gosto É meu rei, milho vermelho Cabe de carne, avante amor Diga o meu rei Que sendo velho Volta a nascer quando há calor Minha palavra de tal, o sol nasce De uma madrugada, de madrugada Amor, 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 amor presente Em cada espigada escolhada Minha raiz de pinho verde No céu azul tocando a terra A minha mãe, o hernia-terre Ao mar ao sul, a minha terra É trigo, lor, é lentejo O meu país neste momento O sol, o queima O vento, o vareja Seara louca em movimento Minha palavra de tal, o sol nasce De uma madrugada, de madrugada Amor, 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 amor presente Em cada espigada escolhada Amor, 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 amorplete Amor, 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 amorور Aleda perdida, aleda encontrada Oh, minha terra, minha aventura, casca de nós, já parada Oh, minha terra, minha longeura, por mim perdida, por mim achada Minha palavra digital, o sol descente, meu madrigal de madrugada Amor, amor, amor presente, em cada espigada escolhada Minha palavra digital, o sol descente, meu madrigal de madrugada Amor, amor, amor presente, em cada espigada escolhada Vamos lá ao seu caminho, vai responder-me mais com franqueza Por meio, tira toda a firmeza, a quem encontra no seu caminho Lá por beber um copinho, ou mais até pessoas para cartas Amigo pingo, entrezalinho, outras orç refrain faz andar de gatas É mau percebimento e é intenção e tudo o que faz É tracente de equilíbrio, não há equilíbrio, se as liga a paz As leis da crítica falham e a vertical de qualquer lugar Oscila sem se deter e deixa de ser perfeito e rolar Eu dou a flor, responde o vinho ou a folha, solta a bailar ou vento com raio de sol Por firmamento, se trancar uma luz de carinho Ainda guardo o calor do sol e sim eu até duvido aumento o valor, seja que é flor Eu vou com tapete e medida e só passo mal a cana e por joelhinha Ninguém faz pouco de mim, quem me trata como água é ofensa, paga o cápsula sim Posso a respeito em razão, em gratidão, falar mal do fim E a provar o que digo, vamos meu amigo, mais um copinho Eu já fui hoje quando eu vim, eu a folha, solta a bailar ou vento com raio de sol E o firmamento, se trancar uma luz de carinho Ainda guardo o calor do sol e sim eu até duvido aumento o valor, seja de quem for Eu vou com tapete e medida e só passo mal a cana e o julgo em mim, quem faz pouco de mim Quem me trata como água é ofensa, paga o cápsula sim Posso a respeito em razão, em gratidão, falar mal do fim E a provar o que digo, vamos meu amigo, mais um copinho E a provar o que digo, vamos meu amigo, mais um copinho Eu vou com a palavra, eu vou com a favor, vamos meu amigo, mais um copinho O que é isso? 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 Eres triste e olivista que está en sus dedos Tocando parede que é sempre desafinado Eres tan tênue como la luz que adombra a mi vida A más madura, fruta prohibida, tan diferente E parecida a la tormenta que se llevó mi vida Eres tan tênue como la luz que adombra a mi vida Y no entiendo, pues lo definiré El caminar de tu dedo en mi espalda Debo a mi corazón Y pida a cielo que sepa comprender Estos ataques de celos que mientras yo no te vuelvo a ver Te pida la luna que adombra tu vida Mañana sea tiempo que hace fundida Por lo que me cuesta que eres todo el rato Pero no te quiero, será más barato Pensado de ser el triste e olivista que está en sus dedos Tocando parede que é sempre desafinado 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 O sabor do coração Se meteran Loz 115 Who Loz 6 Loz 115 Quando vai para o vento, não não lhe mudou para parar Nos lados fixos, nos decorres, nos tem com a onda e no ficar No lugar, no dentro, em mais nada E não lembro tudo, agora no dentro, em meu lugar Soltas e ventas da alegria, sonho de ter costumido, histórias de economia, o choro à volta do rio. Tu vai, tu vai, tu vai, tu vai querer, tu vai, tu não é, 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 Tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai. Tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai. Temos o sol deão quitar e tramos na noite que vai começar. Tentamos o dia que já foi vencido, fazendo o seu oğlum é por consequentdybe. Quando nós some temos em frente, puxamos ao mundo que é ser diferente e o ali é pouco da sua mão. É o bandeiro do Turetel